Oi, Júlio! Conta pros amiguinhos onde você tá. Do restaurante pedido. Tá gostando? Léo! Léo, dá um oi aqui. Você tá gostando do restaurante pedido? Tá, você já viu ele? Já? Já, já ele vem aqui na mesa, né, Júlio? Sim, já ele vem aqui. Esse é oi aqui. Legal! Lá em casa, ele tem mais um nome. Aqui é o lugar de mim. Ele tem mais fácil. E aqui está. Tem, tem muito tempo. E quando a gente lá em casa, eles podem me esquecer a gente também. E eles que mostram, a gente também. que a gente tem mais um nome. É isso aí! Agora vamos esperar o Dino, né? Sim! Pra te ver! Tres! Agora! Um, dois, três! Um, dois, três! Música Eu quero ver quem é que constrói uma estátua de super-herói Manda, 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 manda que legal Eu quero ver agora uma estátua de aminão Música Música Eu quero ver agora uma estátua bonita Parecendo uma alfa de reis Música Estou toda animada, dançando Gostaram de ver o Dino? Sim E agora, o que vocês vão fazer? A melhor parte, não é? Não, qual é a melhor parte? O Dino tem também O Dino? Vai, Léo Estou te vendo, Léo Achei Cuidado, vai Um, dois, três e... A Júlia está lá no outro brinquedo Vai, escorrega Oi? O que você quer? Agora eu vou filmar assim Não Não Está filmando Não cansa não? Não Não? Cansa Cansa, né? É que está mais natinho Imagina, aquele ali cansa mais, né? E tem os cabelos lindos nas coisas É Vai lá Para a gente ver A gente vai começar Se for aqui É É É É É É É É Vai lá Que eu quero ver você escorregar Quando chegar lá em cima Se avisa, hein? Eu quinto Me falou Gosto mesmo Tá bom Vai lá Tô esperando aqui Vai Cadê você, Júlia? Chegou E aí, Lau? Tá montando o dinossauro aí? Não É o dinossauro É o dino É o dino Ah, tá bom Não é o dinossauro É o dino, né? Tá na hora de ir embora, meu Vamos embora? Vamos, então, vem Vamos lá para o sapato Chegou a hora de ir embora Pula Pula Vai, Júlia Aê Vai, Júlia Mais um Pronto Agora vamos Vamos lá, Lau Dá tchau aqui Beijo 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 Beijo